E aí? E aí galera, eu sou o Luan, e bem-vindos a mais um vídeo, e antes de começar, você pode fazer uma coisa que ajuda muito o nosso canal, que é... Dá like, não ficou muito bom esse jogo aqui, mas não tem problema. Esse aqui ficou um pouco melhor. Mas, então, sabíamos que lançou o Watch Dogs 2, e eu vim trazer uma análise, mesmo não ter jogado, né? Porque só tem pra Xbox One, e eu só tenho o Xbox 360. Então, pega suas canequinhas de Darth Vader, que eu não sei o que tem muito a ver com o Watch Dogs 2, mas vamos lá então. Bora! Sabemos que o Watch Dogs 2 foi lançado, dia 15 de novembro, oficialmente, para Playstation 4, Xbox One e PC. O jogo é bem vasto, ou melhor, a cidade é bem vasta e viva, ao contrário do primeiro game que a cidade... Ahn, era praticamente morta. Aqui você é um hacker, dã, você controla ele. Marcos Holloway, com a sua turminha, que eu não sei o nome deles, mas tem esse cara doidão de máscara. Aqui, você tem vários meios de transporte, com carros, ônibus, lanches e barcos. Temos também algumas coisas para usar, como notebooks, carrinhos de controle remoto, celulares e até drones. Bem louco. Nesse, a cidade é muito mais vasta e viva, com pessoas fazendo várias ações, como tirar selfie e fotos. Tem até cachorros. Opa! E aí, Magralinho? É, eu tinha que fazer essa piada. Voltando ao jogo, aqui você pode personalizar o seu personagem, óbvio, com várias roupas, bonés e calças, ao contrário do primeiro game que você só podia mudar a cor da sua roupa. Mas agora você tem Combate Livre, que você pode usar uma bola de golfe amarrada, ao contrário do bastão do Aiden. Então, eu posso entrar em Combate Livre? Mais ou menos. Deve ser só apertar um botão e ver o combate acontecer. É isso. Espero que tenham gostado. Deixe o seu gostei aí para avaliar. Bom, está chovendo aqui para avaliar, né? Um videogame da nova geração igual eu. Porque, né, temos que dar valor que nós temos. Eu dou valor no meu Xbox. Então, deixa o like se você não tem. Se você estiver também, deixa o like, não sei. Curta a nossa página no Facebook. Espero que tenham gostado dessa análise. Se vocês gostarem, eu trago mais análises como essa. E tchau, fui galera. Eu trago mais vídeos depois. Curta a nossa página no Facebook, dê like. Compartilhe com aqueles seus amigos que gostam, que dão valor. Gostam de notícias e jogos atuais. Tchau, fui galera.